Brotei! Eita porra! Fala comigo, bebê! Eu sou Sabrina Maia e esse é mais um vídeo pro meu canal. Solta essa porra! 5, 4, 3, 2, 1 Legal! E bom gente, como vocês já viram aí no título, no vídeo de hoje é um vídeo reagindo a vocês dançando brega parte 2 Uhul! Pois é, pra quem não sabe eu fiz a parte 1 desse vídeo e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link aqui embaixo e vai lá porque ficou bem da hora e eu tô trazendo a parte 2 porque muita, muita, muita gente me pediu pra eu trazer depois que eu fiz a parte 1 então eu tô trazendo eu pedi pra que vocês me mandassem os vídeos no meu direct daí eu peguei alguns eu não assisti ainda, vou reagir aqui junto com vocês mas é isso, é... vamos lá E o primeiro vídeo é da Jana eu vou tentar deixar o Instagram de todo mundo, tá? igual eu fiz no vídeo passado pra não ter dúvida, tá ok? É, tá bom Então vamos lá Gera, 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 gera Caralho! Olha, eu não sei vocês, mas eu gostei muito do vídeo da Jana só que na hora de gravar eu acho que ela deveria pedir pra alguém gravar, sabe? Eu acho que ficaria mais legal e dando aquelas tremidinhas e fazendo as voltas assim acho que ficaria mais da hora mas o vídeo em si a dança em si você dançou bem eu gostei um beijo pra você se você quiser e vamos pro próximo essa aqui agora é a Bi Marinho então vamos lá vai! 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 Também gostei! só a tremidinha que ainda tá naquele processo de aprendizado, né? é porque a tremidinha não é tão fácil assim de fazer quando você tá no começo mas também é uma coisa de prática então ela vai aprender e vai dançar mais ainda pelo menos foi assim comigo não que eu saiba dançar que ela zoe mas eu desenrolo entendeu? enfim, gostei e vamos pro próximo vídeo essa aqui agora é a Raíssa Souza vai! 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 eu vou dormir! eu vou mexer eu vou mexer eu vou mexer seja na linha eu vou mexer pode começar Descer, 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 vai Ah, queria mais Mas enfim, eu também gostei muito desse vídeo Achei que vocês dançaram demais Eu não sei quem é isso aqui Também não sei quem é outra menina Mas eu sei que dançaram muito Só que eu acho que pra ficar melhor Vocês deveriam ter feito a mesma coreografia, sabe? Tipo, os mesmos passos, o vídeo todo E daí ficaria da hora Eu acho que ficaria ainda melhor Porque já tá bom Mas ficaria melhor, entendeu? É isso E vamos pro próximo vídeo Esse aqui agora é o IJR Vamos lá Como vocês podem ver Aqui temos uma pessoa que manja muito Toda tremidinha Seu vídeo ficou da hora Top Dançou pra caraca Só que Eu achei que a parede Tinha muita informação atrás Tipo, não é que ficou ruim Mas eu acho que ficaria mais legal Se fosse uma parede lisa, sabe? Eu acho que vocês entenderam, né? Mas se você quiser continuar gravando Uma parede toda enfeitada Aí já é com você, não é mesmo? Você que sabe Mas é isso E vamos pro próximo vídeo Eita, olha Eu gosto do peito Olha No meio do vídeo Coisa feia, menina Tô nem aí Esse vídeo agora Foi um grupo do Ibura Que mandou Ibura do Passinho Então vamos lá Na dança do Nego 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 Ei Broco Na moral Que vídeo massa, boy Eu gostei Nossa Senhora Ficou muito bom A melhor parte pra mim Foi quando o Pirrabrou Todos Eu fico passada Com a criatividade Ei, boy Olha isso, velho Tô chorando e tanto rir Meu Deus Então de 0 a 10 Eu dou 11 E vamos pro próximo vídeo Essa aqui agora É a Maiara do Passinho Vai 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 Só cara querida Meu Deus Ela dança demais Arrasou Muito Gostei muito do começo do vídeo Ficou bem diferente Eu tenho mal o que falar Vamos pro próximo vídeo Esse aqui agora É o Kaique Silva Então vamos lá Oi 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 Que era? Mano! Ficou muito bom! E esse menino aqui também Manja muito da trebidinha Brocou dentro E é isso Vamos pro próximo vídeo Agora é a Vitória A pirrada soa demais também Também ela faz aquele A tremidinha massa também Boa, DJ Eu só tenho inscrito dançarino Menino, fica esperto Gostei muito do vídeo dela Apesar de não ter uma pessoa pra gravar Ficou da hora Enfim, não tem mais o que falar Um beijo se você quiser e vamos para o próximo vídeo Gente, eu queria avisar que O encontro que eu iria fazer no Marco Zero Foi cancelado Eu estou cancelando Por quê? Por problemas pessoais Que eu não vou falar pra vocês Porque é um problema pessoal E eu prefiro não contar Entendeu? Enfim, mano Eu não vou entrar muito em detalhes Mas é isso Eu estou passando pra avisar Que não vai ter Cancelado E mais pra frente Quando as coisas melhorarem Quando tudo se resolver Eu marco outro Sem problema nenhum Eu só espero de verdade Que vocês entendam E é isso Continuem assistindo ao vídeo Agora é o Jean Santiago Oi Oi Vai Manda pra safadinha Ui Manda pra safadinha Rocheiro demais Nossa Tirou a braba Meu copasa Sério Eu gostei desse vídeo Achei que ficou massa Outro também Que tira a braba Fazendo a tremidinha E vamos pro próximo vídeo E o próximo vídeo É do Andres Então vamos lá Tá porra Vai Manda pra safadinha Era pra dedançar do mar Viu Mas Ficou muito bom também Eu acho que a maioria Dos vídeos de hoje Foram com essa música Evoluiu Mas ficou bom Juro Eu gostei A pessoa que gravou Também tirou a braba Na hora do pá Ela jogou assim Aí ficou muito bom Você dançou bem também Entendeu É isso E vamos pro próximo vídeo Esse vídeo agora É do VT Quebradeira Então vamos lá É do VT Quebradeira Que menino, o que é isso? Ele dança pra caraca Porque eu já vi outros vídeos dele E esse não foi diferente, né? Arrasou igual Eu não sei nem o que falar Sério, é porque ficou muito bom, entendeu? Aí, como eu já falei, né? Quando tá muito bom, aí eu fico sem palavras Oh, meu Deus Mas, enfim, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, bro Se inscreve no canal aí, que estamos rumo a 700k Me segue nas minhas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo, principalmente No Instagram, entendeu? Um beijo e até o próximo vídeo